E aí mano, qual é a favela mais tranquila do RJ? No Rio de Janeiro tem várias favelas tranquilas pra você morar, mas se você quer um lugar com paz e lazer, te indica a favela do Dendê. Outra comunidade de muita tranquilidade é a favela do Parque União, mas quando se fala de uma favela tranquila e sem confusão, esse lugar é a Vila do João.